Dando uma coisa, você acha que tem alguma categoria nova que a gente tinha que trazer? Que categoria que falta? Qual seria a categoria? Nossa, que responsa! É, a gente aqui nessa temporada, até setembro... Ainda dá tempo, né? Eu acho que tem que começar a ter uma categoria Baby Tube, né? A gente tem uma categoria que chama Jovens do Futuro. Ó, tá quase! Eu acho, acho que tá ali, tá ali, tá ali. Bom, a gente tem que pensar, ano de Olimpíada, não sei, eu tô aqui, tô aqui soltando ideias. E se a gente fizer uma categoria para premiar os atletas olímpicos que ganharam a medalha lá nas Olimpíadas? Ou até os que tentaram, né? Que foram até lá, que já vale, né? Ou até a galera do esporte aqui também. Destaque, destaque do esporte olímpico. Destaque do esporte olímpico. Destaque do esporte olímpico. Temos o nome da nova categoria. Nasce aqui uma nova categoria com assinatura de Itami Miranda, ó. É assim. Depois você me paga lá aquele negacinho que é que tu tem a vida, né? Agora também tem o lance do Fala Jovem, né? Vamos ver o que a galera tá falando, que eles já mandaram vídeos. Eu acho que já mandaram vídeo, vamos ver, vamos ver. Temos aí, diretor. Fala Jovem, cadê você? Fala Jovem. Fala, meus amigos Guto Melo, Vanessa Aveline e todos os telespectadores aí do PJB aqui na Band. Eu sou Diego Paiva, moro em Caçapava, no interior de São Paulo. Tô gravando esse vídeo aqui pra dar minha sugestão aqui no Fala Jovem. Eu tenho aí um estilo de vida, é um pouco diferente, amo viajar, amo cantar, amo compor. E tô aqui tentando representar aí o jovem viajante. Então a minha sugestão é que tivesse a categoria aí no Prêmio Jovem Brasileiro de Jovem Viajante. Esse ano, de 2024, eu tive a proeza aí, o privilégio de poder dar a minha primeira volta ao mundo. Comecei em Buenos Aires, fui pra Guatemala, República Dominicana, Canadá, Holanda, Egito, Tailândia, China, Japão. Tô esquecendo alguns países aqui, mas só pra vocês terem uma noção. Dei a primeira volta ao mundo, terminei no Havaí. E uma curiosidade, como eu gosto de cantar, eu amo cantar, compor, sou aí um único aqui no interior de São Paulo. Uma curiosidade é que eu viajei pra todos esses países aí e levei um pouquinho da cultura brasileira. A música que não podia faltar, que todo gringo conhece, é aquela do Michatelão, né? Nossa, nossa, assim você me mata. E o segundo Jornal Nacional Brasileiro, que é Evidências. Então a minha sugestão aí pro PJB é que tenha o Prêmio Jovem Viajante. E eu quero concorrer a essa categoria se tiver, hein? Tamo junto, Gundo, tamo junto, Vanessa. Grande beijo pros telespectadores do PJB. Tchau. Essa é a comunidade jovem. Eu fico doido com vocês. Esse é o jovem do futuro. Eu fui conhecido porque fui conhecido. E aí depois a gente foi desenvolvendo as nossas artes.